Tudo bem com vocês? Mais uma aula da semana chegando aí Vamos meter bronca Hoje o tio Bruno colocou esse macarrãozinho Com esse obstáculo Vocês em casa podem variar De acordo com o que vocês Tiverem material aí Um rodo, uma vassoura Tá bom? Uma pazinha Aí vocês podem colocar nessa altura Zinha aí que o tio Bruno colocou Ou na altura da cadeira de vocês aí em casa E aí vamos fazer alguns Movimentos Cinco vezes, tá galerinha? Eu andei, andei, andei Vou escolher uma perninha Vou passar uma Passo a outra E volto por fora Corri Passo E volto por fora Então vamos fazer cinco vezes De um lado Cinco vezes do outro lado Volto por fora Volto por fora Procurar levantar bem a perninha E não encostar no meu obstáculo Beleza? Fizemos cinco Agora nós vamos em direção ao obstáculo Viro Viro de um lado Passo uma perninha Passo a outra E volto por fora Vou em direção ao meu obstáculo Viro de lado Passo uma perninha Passo a outra E volto de um lado Agora Vou fazer De frente Pro outro lado Corri em direção Ou andei Passo uma perninha Passo a outra E volto por fora Vou em direção Passo uma perninha Passo a outra E volto por fora E volto por fora Beleza? Cinco vezes também Agora É o seguinte Eu vou de frente Cheguei próximo Viro de costas E ó Passo uma perninha Passo a outra E volto por fora De novo Vou de frente Viro de costas Passo uma perninha Passo a outra E volto por fora Beleza? Agora eu vou fazer Com a outra perninha Vou de frente Viro de costas Outra perninha Ó E volto De novo Vou de frente Viro de costas Passo uma perninha Passo a outra E volto por fora Vocês podem fazer Cinco vezes aí Tá? Beleza? É isso aí galerinha Espero que vocês tenham gostado Da nossa aulinha da semana Tenham uma boa semana Fiquem com o papai do céu Tchau, tchau 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 Tchau